O paracetamol intravenoso está chegando no Brasil, visto a falta de dipirona intravenosa que está ocorrendo nos hospitais aí devido à pandemia. E o que você, enquanto enfermeiro, estudante de enfermagem, auxiliar, técnico, precisa saber sobre essa medicação? Fala, enfermagem! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro, especialista em pediatria e neonatologia, e a docente de enfermagem, e você está no canal Enfermagem Total. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda! Hoje a gente vai estar conversando sobre esse carinha aqui, o paracetamol intravenoso. Uma novidade que está chegando aí nos hospitais do Brasil, visto a falta de dipirona. A pandemia está deixando aí vários rastros para a gente, e no Brasil, uma delas é a falta da dipirona intravenosa. Simplesmente o medicamento, de longe, mais utilizado de forma intra-hospitalar. Eu trabalhei muitos anos nos hospitais brasileiros e, de longe, a dipirona intravenosa ou intramuscular, que é a mesma ampola, a ampolinha pequenininha, a gente acaba fazendo com muita frequência nos pacientes. E aí, o que a gente faz sem ter a dipirona? Uma das soluções que a Anvisa e o Ministério da Saúde achou foi importar, trazer o paracetamol intravenoso para os hospitais. Eu utilizo já o paracetamol aqui na Alemanha, que na Europa é muito comum. Na verdade, é o medicamento que a gente mais utiliza de forma intravenosa, é o paracetamol. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês do que você deve saber, o que você deve se atentar na hora de administrar esse bonitinho aqui para o seu paciente. É claro que esse vídeo aqui não se restringe só à enfermagem. Então, se você conhece algum colega que é farmacêutico, médico, fisioterapeuta, trabalha na área da saúde e quer saber um pouco mais sobre essa novidade que está chegando aí no Brasil, também manda esse vídeo aqui para eles, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito. E é importante, são informações importantes de saber. Primeiro, é claro que não é esse carinha que está chegando no Brasil. Esse daqui é o paracetamol CAB, da Fresenius CAB, é uma outra indústria farmacêutica. O que está chegando no Brasil agora é da empresa farmacêutica Ralexista e é o Ralexminofen, o paracetamol. Esse é o nome comercial desse paracetamol que está chegando no Brasil. Ele não é em formato vidro, ele é um saquinho, sistema fechado. E qual que é a indicação? A indicação é para dor de média, até média intensidade, por via intravenosa. E assim como o paracetamol por via oral, seja ele comprimido ou formato xarope, ele é indicado para dor e febre, principalmente as dores pós-operatórias. Aqui eu já posso contar a minha primeira experiência para vocês. Eu trabalho na pediatria, aqui do hospital onde eu trabalho, aqui na Alemanha. E a gente utiliza muito, é praticamente de lei, é quase obrigatório. Paciente pós-cirúrgico recebe a paracetamol. Como que funciona a farmacodinâmica do paracetamol intravenoso? Para efeitos de analgesia, ele começa a ter efeitos mais ou menos 15 minutos, ali de 10 a 15 minutos após a administração, o início da administração. O pico do efeito acontece em geralmente entre meia e uma hora, depois do início da administração, e a sua duração é de 4 a 6 horas. Já ele utilizado para casos de febre, o início da sua ação acontece com 30 minutos, e ela ocorre geralmente por pelo menos 6 horas. Então você administrou pelo menos 6 horas ali, depois da administração, o efeito antipirético ainda é bem intenso. Claro que existem casos e casos, como por exemplo, como eu digo para vocês, eu trabalho na pediatria, e na pediatria a gente sabe que a gente tem aquelas febres que sempre vem aquelas febres bem recorrentes, e aí acaba que a gente intercala o paracetamol com outra medicação de escolha, pode ser o ibuprofeno, a gente acaba utilizando muito aqui, a cada 3 horas, porque geralmente o efeito acaba sendo um pouco menor em pacientes pediátricos com uma febre muito evidente, e o efeito acaba passando ali com 4 horas. Mas em geral, 6 horas é o tempo que dura o efeito antipirético. Um dado legal que algumas pessoas me perguntaram lá no Instagram, onde eu já fiz uma publicação falando sobre esse paracetamol aqui, são as contraindicações. Uma delas é bem óbvia, o paracetamol é metabolizado no fígado, logo se algum paciente tem uma doença hepática grave, é contraindicado. Outras contraindicações são, no caso, só a alergia ou hipersensibilidade, é a alparacetamol ou alpropacetamol, que é o percursor ali, que é o pai do paracetamol, então, tudo da mesma família. Então, se alguém tem alergia, claro, não pode tomar, ou se alguém tem uma doença hepática grave. Um dado legal aqui para vocês, uma informação interessante, é que eu falei para vocês que eu trabalho na pediatria e a gente usa ele aqui. O que está chegando no Brasil é exatamente esse vidrinho, muito parecido com esse vidrinho aqui, só como eu disse para vocês em saquinho, e de outra empresa, mas ele também tem uma grama de paracetamol em 100 ml, de paracetamol já no sistema fechado. Então, é igualzinho esse daqui, esse daqui também tem uma grama em 100 ml. Todavia, o que é utilizado no Brasil, o que chegou no Brasil aí, ele não é indicado, pelo menos a bula traz para a gente, ele não é indicado para crianças menores de 12 anos, devido o risco de hiperdosagem. Acredito ser este o problema, porque está chegando apenas essa versão, a versão de 1 grama a cada 100 ml. Aqui no hospital onde eu trabalho, a gente também tem uma versão menorzinha, de 500 miligramas em 50 ml. Acaba sendo a dosagem a mesma, só que é um vidrinho um pouco menor, onde a gente utiliza para as crianças menores de 10, 12 anos. Porque caso aconteça algum erro e vá toda a medicação, visto que uma criança menor de 12 anos, teoricamente, não deveria receber 500 mg de paracetamol, deveria receber menos. Mas caso haja, por exemplo, alguém configurou errado a bomba, caso aconteça algum erro que traga, com que esse paciente receba toda essa medicação, não vai ser uma dose tão grande como 1.000, como 1 grama. Então acredito ser este apenas o motivo de não ser ainda indicado para as crianças o Alexminofen. Eu estou lendo aqui, porque o nome é bem complicado. Alexminofen, esse paracetamol que está chegando no Brasil. Mas acredito também que muito em breve vai chegar saquinhos menores, versões menores de 500 mg, onde vai ser também aplicadas as crianças. Já falando em criança, vamos falar de posologia. Aqui, mais para a galera que vai prescrever a medicação, caso você seja enfermeiro e vai prescrever aí numa unidade de saúde, onde tem um protocolo para isso, saiba que a dosagem para as crianças acima de 12 anos, e com peso maior de 33 kg e menores de 50 kg, entre 33 e 50 kg, é o mínimo ali, a dosagem é de 15 mg por quilo. Então, sempre vai ser por quilo aqui na galera pediátrica, ou pacientes menores de 50 kg, então 15 mg por quilo corporal, com o máximo de 60 mg por quilo por dia. E num adulto, no caso uma pessoa com peso superior a 50 kg, a dose indicada é 1 grama a cada 6 horas, no máximo 4 vezes ao dia, 1 grama, fechou, é o máximo que a pessoa já está tomando. É disso para menos. E quais são os efeitos adversos? Está em anexo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem a bula para profissionais de saúde, vocês podem estar dando uma lida de uma forma completa, mas foram realizados estudos, foram realizados estudos cegos, onde a pessoa deu paracetamol para umas pessoas que acreditavam ter reações a paracetamol, e para outras foi dado placebo, foi dado nada, foi dado água em formato de soro, e a pessoa tomou, e esses ambos grupos foram controlados. E teve uma diferença muito baixa, das pessoas que tomaram água e falaram, e tiveram vômitos, tiveram febre, tiveram essas coisas, foi quase o mesmo número das pessoas que tomaram paracetamol. Então, ainda a gente sabe que acontece pouco. Digo pela minha própria experiência agora. Administro paracetamol diariamente, nunca, tem dois anos que eu trabalho aqui na Alemanha, em dois anos eu nunca vi ninguém ter reação a paracetamol aqui. Mas a bula do Alexstar, que é essa medicação que chegou aí no Brasil, traz para a gente que náuseas, vômitos, cefaleia e insônia são os maiores efeitos adversos. Mas como eu disse, minha experiência em jogo, nada até agora. E bom, pessoal, eu acho que era isso que eu precisava falar para vocês sobre o paracetamol, mas acredito que não tenha mais nenhum outro dado tão interessante, mas saibam que ele é muito, muito bacana. É como eu disse para vocês, o que até hoje foi sempre a primeira opção para a gente no Brasil, a dipirona, a intravuscular ou intravenosa, aqui na Europa disparadamente é o paracetamol intravenoso. Então, a primeira escolha, o ibuprofeno é a segunda e a dipirona é a terceira opção, sempre aqui. Então, para vocês verem a ordem de importância ou de utilização dessas medicações aqui para a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like aqui embaixo, que isso me ajuda demais. Segundo relatos, o YouTube, o algoritmo do YouTube, o computadorzinho lá do YouTube, entende que o vídeo é bacana conforme a quantidade de likes que tem. Então, deixa, por favor, um like aqui, um segundinho, seja a minha ajuda para caramba e o YouTube compartilha esse vídeo para mais pessoas. Se você conhece alguém que precisa saber dessas informações ou acha que seria legal, pô, fulano, acha que seria legal ele saber dessa novidade que está chegando no Brasil, manda esse vídeo também para ele, compartilha aqui. com certeza aqui embaixo tem uma setinha, escrito compartilhar, compartilha esse vídeo com mais pessoas, grupos do WhatsApp, Facebook e tudo mais. Era isso, na próxima semana a gente tem mais um vídeo aqui no canal Informagem Total. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho